Fala aí gente boa, meu nome é Leandro Lessa e hoje nessa aula eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço eu Leandro Lessa, que sou cavaquinista profissional há mais de 15 anos já porque eu tenho uma facilidade enorme de montar qualquer tipo de acorde, de fazer eles em qualquer região do braço do cavaco tá? A minha liberdade é de tocar o porquê que isso acontece? Você já se perguntou isso? Por que que o seu cavaquinista preferido também tem essa mesma facilidade, tá? Na aula de hoje eu vou revelar tudo isso em alguns passos mas antes disso eu preciso que você deixe o seu like aí pra ajudar o nosso canal aqui, pra ajudar o movimento tá? Pra levar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, clica aí, se inscreve e também clica no sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que vão surgindo aqui no canal, tá? Primeiro, não esquece também de ir lá no meu Instagram e me seguir, ó Leandro Lessa Oficial E eu também tô lá naquela outra rede lá que a galera geralmente faz dança mas eu tô lá ensinando, já é? Se você tá vendo esse vídeo aqui e o seu sonho é tocar cavaquinho, mano, eu tenho a solução pra você tá? Eu tô com o meu curso agora que é do 0 a 10 músicas em até 30 dias, tá? Eu vou pegar você pelo braço, tá? Vou ensinar todo o passo a passo pra você começar no cavaco e ter um bom resultado num tempo que, ó, rápido, tá? Então você ainda pode, esse ano, pegar o seu final do ano aí, Natal, Ano Novo e tirar algumas musiquinhas Se você realmente tá interessado, você tem que ir logo Por quê? Porque esse valor vai aumentar, ele só tá por 67 reais mas ele vai aumentar porque eu tô sempre colocando, reajustando, colocando mais conteúdos, tá? Inclusive, eu acabei de lançar esse curso já tô planejando um conteúdo aí pra colocar lá então ele com certeza vai ficar bem mais caro, beleza? O link tá lá na descrição Agora vamos embora pro vídeo Se liga aqui Uma parada primeiro, mano Antes de você pegar no cavaco, você tem que saber isso aqui Você pega por referência, tá? As notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si Aí você tem que entender a distância entre elas, né? A distância aqui do Dó pro Ré é Tom A distância do Ré pro Mi também é Tom Do Mi pro Fá é Semitom Aí aqui eu tenho Tom Tom de novo, né? E Tom E do Si pro Dó, né? Vai ser Semitom Essa é a primeira coisa E eu chamo esses caras aqui Pegando essa base, eu chamo o Dó De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E aí é que seria uma oitava Aí, mano, existe um adjetivo O que é adjetivo? É como se fosse um apelido que esses caras Que essas notas, esses graus receberam Por exemplo, A1 É chamada de justo A2 de maior A terça de maior A quarta de justo A quinta de justo A sexta e a sétima maior Tá? E a oitava vai ser justo também Essa é a primeira parte A segunda parte é o seguinte, cara A distância de uma nota pra outra A gente chama de intervalo Tá? Pô, Lécio O que é intervalo? Cara, é nada mais, nada menos Que a distância de uma nota pra outra Por exemplo, né? Do Dó pro Sol O Dó, obviamente É a minha nota de base É o meu primeiro grau Então, qual é a distância? Qual é o intervalo do Dó pro Sol? Pô, a distância de uma quinta justa Né? Qual é a distância do Dó Aí o Dó O Ré, na verdade Seria uma nona Né? Seria uma T9, tá? Seria uma T9 O Mi a gente não vai usar Esse cara aí Esquece Agora Seria uma décima, né? Agora eu tenho o 4 aqui O 4, mano Pro Valpagar Seria T11, tá? O 5 também não vou usar Porque ele seria 12, né? Agora o 6 eu vou usar Que é a T13, tá? Então o 6 é a mesma nota da 13 Tá? E aqui eu não vou usar Porque é uma 14 Quem usa isso aí, cara? É um baixista aí Que toca com o Hermeto Pascoal Então as minhas extensões T9, T11, T13, tá? T9, dependendo do acorde Ela pode ser bemol 9 Ou sustenido 9 T11 pode ser também sustenido 11 E o T13 pode ser T13 Ou bemol 13 Agora a gente vai falar, né? Sobre os acordes tríade Por que tríade, né? Esse nome aqui, cara Tríade, lembra Faz a menção do número 3, né? Quando você é tricampeão Você tem 3 títulos Então quando você tem um acorde tríade Significa que você tem 3 sons Ou 3 graus O primeiro grau desse cara aí É o fundamental Que é a nota que vai dar nome ao acorde É a mesma coisa de eu querer chamar você De Vander, né? Tá muito claro, né? Que você é o Vander Por quê? Porque é o seu nome próprio Então o fundamental Você pode fazer essa analogia Do nome próprio, tá? Que é a nota que dá nome ao acorde Por exemplo Se eu tenho um acorde de Dó 7 ao maior 9, né? É muito fácil eu saber Qual é o nome próprio desse acorde Porque eu cito ele Eu cito a nota fundamental Quando eu vou falar do acorde Tá? Então esse aqui é o nome próprio Agora, voltando aqui Se eu quisesse a fundamental De um Mi bemol 7 Sustenido 11 Né? A fundamental desse cara É a nota Mi bemol Porque a alteração Que é sustenido bemol Ela sempre está junto com a nota Aí você, né? Você faz uma analogia Com o nome composto Né? Bruno Henrique Né? Pedro Henrique É um nome composto Tá? Isso serve Tanto para o sustenido Quanto para o bemol Já é Muito fácil Identificar a fundamental E a gente vai achar A nossa terça maior Tá? Que é o próximo grau Que eu preciso achar Esse cara É chamado de mediante Tá? E ele vai dizer Se o acorde é maior Ou menor Como é que você faz Para achar esse cara Ó Tem uma formulazinha aqui De física Tá? Você vai subir Tá? Andar para frente E vai Né? É... Dois tons Da fundamental E você vai achar A terça maior Por exemplo Né? Você viu lá Que eu já te dei a escala Lá A forma de escalas Então é muito fácil Você achar Mas se você não sabe Que foi isso aqui Ó Eu quero achar A terça maior de dó Então Eu vou subir Né? A terça maior de dó Eu pego o dó Aí depois vem Dó sustenido Ré Ré sustenido E mi Tá? Se você não sabe Contar ainda na cabeça Ou não sabe essa regrinha Pega esse macete aqui É só você fazer O número 3 E fazer aqui Eu quero achar A terça maior de dó Então eu faço Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Então eu achei A terça maior de mi Caraca Então maneiro Olha essa Realmente Na corda de dó Maior que eu faço No cavaco Tem a nota mi Nas duas pontas Tem duas notas mi Então se você pegar Essa nota mi E diminuir Meio tom Que vira mi bemol Você transforma O teu acorde maior Em dó menor Tá? Aí pronto Olha essa corda Como é que tá ficando aqui Um dó maior Um dó Vou botar aqui Dó maior Tá? A fundamental É um justo É dó Né? Aí agora eu já sei Que a terça maior É mi Mas aí se eu pegar Essa terça maior Que é mi E descer um semitom Est Eu vou ter mi Demol Eu escrevo A terça menor Assim Vou botar aqui a setinha B3 Tá? Mas eu falo Eu escrevo B3 Mas eu falo Terça menor Tá? É isso Por quê? Porque o intervalo dela É maior Então quando eu Mexo nele pra trás Ele vira sempre menor Qualquer intervalo Tá? Segunda maior Sexta maior Sétima maior Eu chamo de sétima menor Mas escrevo B7 Sexta maior Também chamo de Sexta menor B6 Já é? Só pra você ficar ligado aí Aí cara É Então isso aqui Já foi esclarecido Né? Se eu pego A nota mi Que tá no teu dó maiorzão Aquele tradicional Desse meio tom Ele automaticamente Vira um dó menor Tá? Agora Vamos falar do quinto grau Esse cara aqui É primordial E você vai dominar ele Muito Mas muito rápido Porque você já faz isso aqui Pra você achar A quinta justa Do cara Né? Que a gente chama de dominante Você Ou você Pensa na preparação Que você já sabe Porque você já toca há muito tempo Ou você graça isso daqui Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si Só que o si Aqui já tá tudo calculado Fá A quinta do fá Dó Quinta do dó Sol Quinta do sol Ré Quinta do ré Lá Quinta do lá Mi Quinta do mi Si Tá? E a quinta do si Vai ser o fá sustenido Ele é a única quinta Justa Que tem uma alteração Tá? É o É a quinta do si Que é fá sustenido Aí quando você acha a quinta justa Como a gente tá montando Uma corrigida maior A quinta justa do dó A quinta justa do dó É sol Ah sim A quinta justa do dó É sol Mas cara Ela leva o nome de justo Porque ela pode sofrer alteração Ela pode subir Um semitom Tá? Eu coloco o st aqui Pra você saber Ou descer um semitom Quando eu desço Né? Peguei aqui A quinta justa Quando eu subo um semitom Ela vira um sustenido 5 Tá? Que é uma quinta aumentada Eu escrevo sustenido 5 Mas fala quinta aumentada E quando ela desce Tá? Um semitom Ela vira uma quinta diminuta Eu escrevo B5 E falo quinta diminuta Esse termo diminuta Vem do italiano Que significa diminuído Que foi feito pro quinto grau Então o quinto grau foi diminuído Por isso ele é chamado de quinta diminuta Beleza? E aqui é muito fácil você saber Sol sobe um semitom Sol sustenido Quinta aumentada Sol desce um semitom Sol bemol Quinta diminuta Muito fácil, né? Agora você vai ver o seguinte Eu vou colocar uma foto pra você O que você precisa Pra montar algumas tríades E aí? Gostou do conteúdo da aula de hoje? Se você dominar esses assuntos aí Sobre formação de acordes Tais casas Você com certeza Vai ter a mesma facilidade E a mesma liberdade Que nós, cavaquenistas profissionais Temos quando a gente pega no cavaquinho Por isso que a gente toca até Sem olhar pro instrumento A gente toca olhando pro lado De olho fechado A gente tem essa liberdade Porque a gente já dominou isso tudo E passou isso pro braço do instrumento Você vê que eu dei essa aula Sem pegar no cavaquinho Por quê? Porque essa aula vai ter uma continuidade Mas só vai ter continuidade Se você deixar um comentário Aí Falando que quer uma continuidade Desse vídeo Já é? E não esquece Dá o seu like Se não é inscrito no canal Se inscreve Por favor E clica no sininho das notificações Vai lá no meu Instagram Leandro Lessa Oficial E também lá naquela outra rede Das dancinhas Porque o pai Tá presente também Já é? Um abraço E até o próximo vídeo Purchase 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 Purchase